Ele tem que tocar de carro, a presença é... No momento ele sabe realmente quem é a luta ali. Se não distorce o cara é fácil, é o doble e o Nelson. Agora ele tentou o doble e o Nelson na primeira, o Rick e o Itz. Saiu bem, saiu bem o Bob. Esse Rick e o Itz lembram um pouco o King Kong Band 300 quilos a menos, né? Irmãozinho mais novo, irmãozinho mais novo, né? É, o chaveiro do King Kong Band, né? Olha só. Olha que a passada que dá ali, vem, vamos Bob. É a faísca, a faísca rápida. Muito rápido, velho. Ele é mais rápido que Flanelli de disco voador, né? Olha aí, olha a puxada dele. No braço de esforçamento de base. Acabou. E pinõe aí, desloca mesmo o braço, né? É chegado, é chegado. Veja de novo como ele continua. E aí, verteu o golpe não. Tá ali, ó. Ih, levou agora o contra-ataque no Rick e o Itz. Rick e o Itz. E a batida ali no campo, mas ele se mila bem. Muito mais experiente o golpe, né? Ele se mila bem o golpe. Olha só a presença do Boris, pai. Muito mais experiente, né? Passa atropelando. Passa atropelando, é um grande momento. Usa a bola na corda. Pimba no trapis, pimba no trapis. Vai lançando a roseira. Bem mais experiente, né? Super cat, ela manchete a grande jogada. GH12. O revolucionário produto americano, de combate a calvície. Peça o seu. 011-287-5000. O revolucionário produto americano, de combate a calvície.